O Palmeiras começou melhor e teve uma colaboração preciosa do goleiro Bruno. Um chute do Max Santos, que era o antigo Max Pardalzinho, agora mudou o nome. Chutou de maneira despretensiosa de fora da área e o Bruno acabou engolindo um piruzão. Ali a gente pensava que a Ponte Preta ia sentir o golpe, porque evidentemente você jogando com o apoio da sua torcida. No último jogo da Ponte contra o Oeste, quando perdeu lá em Tápolis por 2x1, o Bruno também falhou duas vezes, foram dois piruz. E a gente viu aí nesse lance, né, interessante, a atuação do árbitro adicional, que fica ali atrás do gol, porque o assistente, né, Ademar, ele estava um pouquinho longe, ele não estava perto da linha de fundo, porque ele estava acompanhando a linha, a última linha de zaga da Ponte Preta. E depois, na sequência, esse golaço aí também marcado pelo Márcio, empatando o jogo pelo time da Ponte Preta. É, o Palmeiras fez o gol aos 20, a Ponte Preta empatou aos 24. Foi a sorte, porque a torcida da Ponte Preta começou a xingar muito, ofender muito o goleiro da Ponte, começou a perseguir o Justin Kleiner, começou a ficar aquele clima ruim, mas por 4 minutos. A partir do momento que a Ponte Preta chegou ao gol de empate, aí a torcida pegou e deu aquela, né, tranquilizada, deixou o Bruno um pouquinho pra lá, e o Palmeiras, por mais que o jogo estava empatado, continuou em cima. Acho que o Palmeiras mostrou hoje o quanto o Kleber faz falta, né. No primeiro tempo, enquanto o Kleber esteve em campo, o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras teve várias oportunidades. No segundo tempo ele foi preservado, né, e aí a Ponte Preta foi criando inúmeras chances. Teve a bola na cara com o Guilherme, o time cresceu, o Adriano foi fazer essa função, o Adriano, o Michael Jackson foi fazer a função do Kleber lá, evidentemente ele não tem corpo, ele não tem aquela maestria do Kleber pra jogar com o corpo, pra proteger ali em cima dos zagueiros. E o Palmeiras perdeu toda a sua referência ofensiva. A Ponte Preta foi criando várias oportunidades, o goleiro de Ola foi aparecendo. Olha o rebote aí, né, o Renatinho livre. Esse foi um chute do Lucas, né, o Lucas pegou de fora da área, até que ele saiu machucado. E agora sim a gente está vendo no gol da Ponte Preta um chute espetacular do Renatinho.